O líder, o Juazeirense, goleou o Bahia de Feira e ainda tem o artilheiro do campeonato, Salatiel, o Cruel. E vendo uma boa fase no campeonato baiano, até um super-herói veio torcer para o Juazeirense. O incrível Hulk do sertão quis dar aquela força para o time do norte da Bahia. Apesar da força aí, que começou a partida com tudo foi o Bahia de Feira. A equipe de Quintino Barbota não perdeu tempo e foi logo pressionando os donos da casa. O goleiro Tigre não teve sossego. O ataque do Bahia de Feira chegou a balançar a rede, mas os gols não valeram nada. O juiz marcou o impedimento. O Juazeirense só se defendia. Já o segundo tempo parecia uma outra partida. O Juazeirense voltou melhor e aos sete minutos, pênalti. Salatiel cobrou e abriu o placar para o Juazeirense. Aos 28 minutos, com o vacilo da defesa do Bahia de Feira, Salatiel tirou o goleiro Jair da jogada e balançou a rede novamente. 2 a 0. Aos 39 minutos, Salatiel se livrou de dois marcadores e deu fácil para todo o Galego fazer o terceiro gol do Juazeirense. E nesta partida, Salatiel mostrou porque o apelido Cruel lhe caiu tão bem. Ele é impiedoso contra os adversários. Agora ele é o artilheiro do Baianão com cinco gols e, de quebra, ainda ajudou o Juazeirense a ficar no topo da tabela. Graças a Deus eu já estive feliz mais uma vez em poder fazer os gols e ajudar a minha equipe a sair com a vitória. Demais aí o Salatiel. Antes da goleada sofrida para o Bahia, 6 a 1.